O preço médio do botijão de 13 quilos do gás de cozinha chegou a R$ 133,79 na última semana em Rondônia, um aumento de 1,25% em relação à semana anterior, quando custava R$ 132,13. Com o valor, o Estado se mantém com o segundo maior preço médio em todo o país. Estados com o gás de cozinha mais caro do país, Mato Grosso R$ 135,29, Rondônia R$ 133,79, Acre R$ 130,06, Amapá R$ 127,22, Roraima R$ 125,21. O menor preço médio é o do Estado do Rio de Janeiro, onde a botija custa cerca de R$ 102,24. A pesquisa foi realizada pela Agência Nacional do Petróleo entre os dias 27 de março e 2 de abril. Foram verificados os preços cobrados em 41 estabelecimentos espalhados por cidades de Rondônia. O preço mínimo encontrado foi de R$ 115,00 em Porto Velho e o preço máximo pela botija foi de R$ 150,00 em Cacual, Vilhena e em Rolim de Moura R$ 135,00.